Fala pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver o erro na loja da Windows, tá? Pessoal, não teca Windows mais L, vamos direto ao assunto. Vai abrir a página de configurações e aqui você clica em atualização e segurança. Aqui do lado aqui você clica na opção solução de problemas, do lado esquerdo aqui ó, essa opção. E aqui você procura logo abaixo a opção solução de problemas adicionais. E aqui essa opção aqui ó, aplicativos do Windows Store. Clica e clica novamente aqui em executar solução de problemas. Vai abrir um quadradinho aqui agora, ele vai detectar possíveis problemas e também corrigir. Quando terminar, pode fechar aqui no x e verifica se esse problema foi solucionado. Eu vou te passar uma outra medida aqui simples que pode resolver esse erro também. Pessoal na tecla novamente Windows mais L, vai abrir aqui as configurações. E agora você vai procurar a opção data e hora. Porque assim, se a data e a hora do seu PC estiver erradas, é possível que esteja ocasionando esse erro. Então você verifica se a data e hora estão corretas. Se não tiver, coloca uns certas e verifica se esse problema foi solucionado. Se não resolveu, eu vou te passar agora uma medida mais técnica, tá? Nós vamos fazer a limpeza do cache da loja. Pressiona a tecla Windows mais R. E aqui no executar, você vai digitar esse comando aqui, ó. Wsreset.exe. Tá? Agora dá um OK. Agora presta atenção que vai abrir aqui o prompt de comando. E ele vai estar fazendo a limpeza do cache, do armazenamento em cache da loja. Vamos aguardar um pouco aqui que depois vai abrir automaticamente o aplicativo da loja. Observe aqui, ó. Tá? Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.